O chefe de Estado angolano, João Lourenço, manteve esta quinta-feira, a partir de Luanda, contactos telefónicos com o homólogo russo Vladimir Putin e com o presidente do Conselho de Ministros italiano, Mario Draghi. Em momentos diferentes, o presidente João Lourenço abordou com as duas entidades a situação na Ucrânia e suas consequências. Em nota, a propósito, a secretária para os assuntos de comunicação institucional e imprensa do presidente da República refere que os contactos do presidente João Lourenço com os seus interlocutores foram feitos no quadro da obrigação que os Estados-membros das Nações Unidas têm em contribuir para a paz e segurança mundial. As conversas, prossegue a nota, decorrem em ambiente de bastante cordialidade e visaram alcançar um cessar-fogo imediato e o regresso à mesa das conversações para a busca de uma paz duradoura não apenas para a Ucrânia, mas também para a Europa.